O governo garante na falta em serviço de saúde gratuita para o povo, também para a economia do povo, seja fraco. Assunto narratou o vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do assunto social, do ministro do desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, relacionou a declaração do deputado bancada, Partido Democrático, Maria Teresa Guzmão Fouinalais Neberateten. O povo tem que correr uma dependência na mentalidade gratuita, por dizer que o setor de saúde se é mais roto na responsabilidade, no Né, a rua estabelece contribuição na Facilidade Saúde Síria e Timor-Leste, a rua os centavos sanou, todo o dólar ida baletem, a família ida ida cnecbit, o objetivo é todo o governo e a manutenção no Mós e a situação de emergência. O Né, a declaração é a expressão no ano em ida, a rua se deputada, mas o governo na fatem garante serviço saúde neberatuita, tamba dadão, povo na economia se fraco. Ita oferece gratuito, mas o estado não acelha, o estado não está ouçando. Nem vê, o bote da NBN é, o estado não garante para o povo. Agora, se é isso, por exemplo, se é isso, se é privado, se é caralho, não é, mas a construção, se for dar lá, vai Ita, Ita tem garante. Saúde e educação, garante, gratuito, na fatem, para o povo. Mas, agora, o setor privado, Siramos, bloquea ela, e é uma barra que sai da, então, vai, oi, Ita, Belharé, opção, Sirane, também, garante, né, liu, liu, para o povo, Sirane, veem, Maka, liu, liu, para o povo, Sirane, veem, Maka, Ita, arrega, tá, nina economia se fraco, é ela, Ita, Ita, tem, gala. Mas, Ita, tem, na fatem, adere, reforço, na fatem, Ita, né, politica, saúde e educação, né, gratuito. E, mas, Ita, tem que, dizer, é para, também, é fatem, barra, gratuito, na qualidade, lá, de aqui. Então, é uma, foi, ilha, opção, para, falso, as, nós, Ita, aguarda, tem que, valer, também, Naka, tem que, Ita, esforço, para, raça, é, qualidade, serviço, e raça, Ita, nem a matéria, e, na verdade, para, garante, a qualidade, né, tem que, está, na fatem, Ita, não, em, catá, nem, tem que, sai, política, e, está, não. E, a política, o governo da CIA aloca o sanomontante toco no alurecim para prestação, tratamento, saúde e raíliur no toco no rua para subsídio condicional para a saúde no nutrição para o feto e sin rua no labaricina. A locação refere, define, rua de combate e má nutrição no Timor-Leste. O governo nos propõe toco no alurecim para o de radia serviço, saúde e território nacional local no área rural. Equipa Cobertura, GMN.